Bom dia, pessoal. Antes de tudo, gostaria de falar que sou na Mastela, sou aluno do Ernst, Ernesto, e venho de Goiás, originalmente, tive a oportunidade de trabalhar em Goiás no Instituto, onde eu me mudei para lá com 12 anos de idade, desenvolvi um trabalho lá, nesse Instituto, junto com outras pessoas, e tive a oportunidade de ficar 11 anos lá, e aprendendo muito com o Ernesto, o Ernesto ia bastante lá, e lá a gente tinha a possibilidade de ficar desenvolvendo bastante essa parte da técnica da água floresta. Então lá a gente teve bastante essa oportunidade de errar, de experimentar, sem muito medo, né, lá a gente tinha essa oportunidade. Depois comprei um sítio, em Alto Paraíso mesmo, na Chapada dos Veadeiros, aí toquei esse sítio um tempo, fui trabalhar com indígenas, né, principalmente no Xingu, e há cinco anos eu tenho feito um trabalho, mais aqui para o Sudeste e para o Sul. Inicialmente eu vim para essa região para trabalhar na Fazenda Toca, com a água floresta, lá tudo muito começando, a gente montou o primeiro piloto lá, final de 2001, 2012, por ali. E de lá para cá eu vim me envolvendo com uma cooperativa, lá no Vale do Ribeiro, chamada Coopera Floresta, e através dessa cooperativa a gente tem atuado hoje em uma rede de famílias, em São Paulo e no Paraná, com uma rede hoje de mil famílias, né, hoje são 600 no Paraná, distribuída em 42 assentamentos, e 400 famílias aqui em São Paulo, através do projeto Agroflorestar, e junto com o projeto Flora, que é um projeto proposto pelo ICA, Instituto Contestado de Agricologia, no assentamento contestado. Então a gente trabalha com essa rede, né, esse projeto ele começou através da Coopera Floresta, a Coopera Floresta tinha a vontade e a ideia de expandir a rede de água floresta para outros lugares, possibilitar que outras pessoas replicassem as ideias que lá vêm sendo praticadas, a Coopera Floresta hoje já vive há 20 anos em sistemas agroforestais, né, são mais de 100 famílias que hoje trabalham com a agroforesta lá. Então em um sistema planual, a gente tem as linhas de árvore, né, como produtores de matéria orgânica, então essas árvores a gente escolhe elas em função de ser árvores que crescem rápido, crescem rápido, tenham capacidade de receber poda, isso duas, três vezes por ano, então tem espécies que a gente tem visto na prática e consegue isso, né, e que preferencialmente seja boa de madeira, porque esse sistema resulta também em uma grande produção de madeira. Então a gente tem usado árvores em linhas junto com a bananeira, a bananeira a gente tem usado muito, principalmente para a matéria orgânica, nesse caso a gente brinca que a bananeira é muito legal, porque ela produz matéria orgânica, traz umidade para o solo, e também de vez em quando acaba produzindo algum fruto nesse sistema de anual. Então a gente tem linhas de árvores, bananeiras, coisas que aguentam receber uma pulsação. Então essas linhas a gente organiza elas a cada tanto, né, esse espaço pode variar um tanto, o que determina esse espaço é a quantidade de matéria orgânica que essas linhas vão conseguir produzir para cobrir a entrelinha. Se a gente tem linhas muito distantes, a gente não vai conseguir cobrir bem essa entrelinha. Então a gente tem usado mais ou menos uma média de 5 metros. E nesses 5 metros a gente consegue ter 2, 3 canteiros nessa entrelinha de anuais. Então nessas linhas são colocadas a bananeira, as árvores de poda, e é feito nas entrelinhas os consórcios de hortaliça. No começo, essas árvores recebem apenas uma poda de condução, onde a gente vem levantando a saia dela gentilmente, aos poucos, sentindo o quanto que ela pode ser levantada. Essa saia não pode levantar muito também, senão ela perde muita área foliar e não consegue desenvolver. Então essa árvore é levantada até um certo ponto. Quando ela chega num ponto que a família julga boa de podar, essa altura é determinada em função da vantagem da pessoa ter madeira e da capacidade da pessoa subir. Então tem agricultor que tem capacidade de subir em 3 metros, 5 metros, 6. Tem agricultor que tem capacidade de subir em 10 metros. Isso com uma escada. Então em alguns lugares a gente tem usado um trator com uma plataforma lá em cima, que a pessoa vem podando e derrubando esse ponteiro do eucalipto. Então esse sistema sucessional você ia ter uma sucessão de colhidos. No primeiro ano você colhia o alface, a rúcula, o rabanete, o milho, o tomate. No segundo ano você estava colhendo, no final do primeiro ano você estava colhendo mandioca, estava colhendo abacaxi, os primeiros cachos de banana, mamão. A partir do terceiro ano você estava começando a colher as frutas de enxerto, o laranja que você plantou ali, o caqui que você plantou de enxerto, uma manga. A partir do oitavo ano você estava colhendo as frutas de caroço. Você plantou um abacate, uma manga, uma jaca. Com 15 anos você estava começando a colher madeira e frutas mais nobres, como um açaí, um cupuaçu. Só que a gente vê que esse sistema, o agricultor sempre perguntava, mas como é que eu vou produzir meu milho, como é que eu vou produzir meu feijão, meu alface, minha rúcula, as anuais que a gente fala, a partir do primeiro ano. A gente falava, não, você não vai conseguir, porque aí as aves já vão ter crescido, já vai ter uma mão ali, então você não vai conseguir entrar com milho, com tomate, porque vai estar sombreado. E não só sombreado, a gente usa muito a ideia dos estratos dentro da agrofloresta. Esse, para a gente, é o grande negócio. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue reproduzir a agrofloresta em qualquer lugar, em qualquer ambiente, independente do clima, das espécies. A gente, tendo isso, a gente consegue replicar. É o princípio que está por trás da agrofloresta, que são os estratos, os andares, e a sucessão natural, que são o tempo de vida de cada planta. Então, é o espaço dentro do tempo. Então, a roça dele tinha que ir migrando, e a gente viu uma certa dificuldade com isso. Então, hoje a gente tem pensado nesses planejamentos. Então, por exemplo, um planejamento para a horta, ou para anuais, quando a gente fala em anuais, a gente está falando tanto na horta quanto na roça. Quando a gente está falando na roça, a gente está falando na abóbora, no gigilinho, no milho. Quando a gente está falando na horta, a gente está falando no repolho, numa couve, no alface, numa rúcula. Então, no planejamento de horta, como a gente sabe que essas plantas são originais de clareira de floresta, então a gente busca replicar essa ideia da clareira de floresta. Ter as árvores em meio à horta, ciclando os nutrientes, produzindo a matéria orgânica que a gente precisa. Um outro princípio muito importante é a coisa da matéria orgânica, a questão da matéria orgânica. É uma coisa que a gente vê que os agricultores conseguem replicar isso muito bem dentro da... Bom, pessoal, a ideia é a gente fazer aqui uma dinâmica, que é a gente conversar um pouco de algumas perguntas que são bem frequentes. A gente acaba vendo que as perguntas em curso, em informações e eventos, elas acabam sendo muito comuns em vários lugares que a gente vai. Tanto é que a gente tem... a gente está atualizando o site agrofres.net, e uma coisa que a gente vai colocar nele vai ser uma parte de perguntas e respostas mais... as perguntas mais frequentes, isso... e respostas, né? Mas eu separei aqui agora cinco perguntas, que a gente vê que são bem frequentes nesses eventos que a gente costuma participar. E... então... a mais frequente é assim, meu nome, meu nome... ou se é apelido, né? Não, é nome, realmente... não, brincadeira, essa não é uma pergunta, não. Pergunta número um. O pessoal sempre pergunta assim, ah, quanto de água floresta precisa para uma família viver bem, né? A gente vê que essa é uma pergunta sem resposta, né? Porque isso... vários fatores determinam essa resposta, né? Então, por exemplo, a qualidade do solo, o tipo de agricultura que elas vão fazer, né? Então, por exemplo, o lugar que você está, né? Localizado, está próximo de um grande centro, no mercado consumidor, isso influencia muito também. Então, por exemplo, em Ribeirão Preto, as famílias lá têm 1,5 vitário, né? Então, por ser um assentamento que está próximo a um grande centro, por estar em cima de um solo bom, por estar com foco numa agricultura mais voltada para a horticultura, né? Que é mais intensiva, né? E como a gente busca consorciar, a gente aproveita melhor o canteiro. Nunca a gente tem um canteiro só de alface, um canteiro só de ruca, um canteiro só de cor. A gente consegue ter 3, 4, até mais culturas no mesmo canteiro, né? E isso você aproveita melhor o canteiro. É como se você tivesse 40% de aproveitamento do canteiro, né? Quando você usa 3, 4 culturas, você chega a ter 40, 400, 500% de aproveitamento da área, né? Então, acho que o que vai moldar essa resposta para essa pergunta é tudo isso. É o lugar que você está, o tipo de agricultura que você está fazendo. Então, ah, vou fazer uma agricultura mais intensiva, um pasto com árvores para essas árvores trazerem um conforto animal para ciclar os nutrientes e meio ao pasto. Só que vai ser um sistema mais extensivo, então você vai conseguir fazer uma área muito maior. Música Música Música